Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estou passando aqui rapidinho para compartilhar com vocês um testemunho, algo que Deus fez na minha vida na sexta-feira passada, se você que entrou para assistir esse vídeo nesse momento, se você está preocupado com alguma coisa, assista até o final, porque o nosso Deus ele é grande, o nosso Deus tem o controle de tudo, o nosso Deus é poderoso, então assista até o final, eu estava precisando de um documento, urgentemente, um documento de uma empresa que tem sede aqui no Brasil e também tem sede nos Estados Unidos, e eu precisava desse documento, só que essa empresa ela parou de emitir esse documento em fevereiro de 2020, ela não estava mais emitindo esse documento que eu precisava, e eu mandei um e-mail para essa empresa solicitando o documento, e era por volta, era por volta de duas e meia da tarde quando eu enviei esse e-mail, irmãos, meu coração estava um pouco preocupado, estava um pouco preocupado, eu precisava do documento, eu precisava urgente, e a empresa não estava mais emitindo, e eu fiquei preocupado, eu fiquei preocupado, o meu irmão chegou na sexta-feira do trabalho, era oito da noite, e eu disse para ele, olha, me ajude em oração, porque eu estou precisando desse documento, mandei e-mail para a empresa, a empresa ainda não me respondeu, e é um documento que a empresa não está mais emitindo, irmãos, quando foi onze e meia, vou até abrir aqui para vocês, para me passar o horário exato, que eu recebi o e-mail da empresa, eu vou passar para vocês o horário exato, quando foi, irmãos, onze e trinta e cinco da noite, eu recebi, eu recebi o e-mail, todo em inglês, todo em inglês, com o documento que eu precisava, veio diretamente dos Estados Unidos, o documento que eu precisava, onze e trinta e cinco da noite, fora de horário comercial, de outro país, Deus é Deus, Deus é grande, Deus é poderoso, você que está preocupado com alguma coisa, descansa o teu coração no Senhor, teu Deus, porque Deus, ele mexe aonde for preciso, para que a bênção chegue em tuas mãos, se for preciso, Deus, Deus, ele mexe fora do país, fora do horário comercial, porque ele tem o controle de tudo, se for preciso, Deus faz alguém acordar, Deus faz alguém, sim, acordar, só para liberar a bênção que você necessita, o documento que você precisa, Deus vai providenciar, viu? O documento que você precisa, Deus vai providenciar, porque ele tem o controle de tudo, ele tem o controle de tudo, ele tem o controle de tudo, ele tem o controle você que me assiste, você que me assiste nesse momento aí, você que me assiste nesse momento aí do outro lado, você crê nisso? que Deus tem o controle de tudo? Aleluia! Tome posse desta palavra profética, aquilo que você precisa, Deus vai providenciar, aquilo que você precisa, Deus vai providenciar! Aleluia! Eu estou aqui como testemunha viva, sexta-feira eu vivi essa providência de Deus na minha vida, eu sei que quando a gente passa por uma situação como essa, a gente fica preocupado, o coração da gente se entristece, a gente fica angustiado, né? E o tempo todo, irmãos, o tempo todo, eu orando em espírito e dizendo, Deus me ajude, Deus eu estou preocupado, Deus me ajude, Deus me ajude, Deus me ajude, Deus eu quero descansar meu coração, Deus, Senhor, e Deus, Ele, no momento certo, na hora certa, o documento chegou, eu quero te dizer que na hora certa, no momento certo, a sua providência vai chegar, da parte do Senhor, da parte do Senhor, tem aqui até o nome da pessoa, Sara, Sara é o nome da pessoa, que Deus moveu, naquele lugar, naquela empresa, para me enviar o documento que eu estava precisando, Sara foi o nome da pessoa, que Deus moveu, aleluia, que Deus moveu dentro daquele lugar, eu quero profetizar na sua vida, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que Deus vai usar alguém, e vai mover essa pessoa, naquele lugar, para enviar o documento que você precisa, Deus vai usar alguém, dentro daquele lugar, dentro daquele lugar, Deus vai mover esta pessoa, para que você seja abençoada, para que você seja abençoada, você crê nisso? Você crê nisso? Eu vou repetir de novo, Deus vai mover, alguém, dentro daquele lugar, para te abençoar, para te abençoar, para te abençoar, irmãos, 11h35 da noite, é fora de horário comercial, talvez você esteja, diante de uma situação, aonde, muita gente está dizendo, não, mas já era, acabou, não tem jeito, já era, acabou, não tem jeito, irmãos, eu vou ser sincero, eu vou ser sincero com vocês, eu estava esperando receber esse documento, na segunda-feira, amanhã, e ainda estava, sabe assim, eu ainda estava, como a empresa não estava gerando mais, no fundo, no fundo, no fundo, ainda desconfiava um pouco, que o documento poderia não chegar, com tanta rapidez, eu acreditava que Deus iria prover, eu acreditava que Deus iria, sabe, agir, e o documento ia chegar, ah, mas eu não esperava que fosse tão rápido, e fora do horário comercial, porque Deus é assim, Deus é desta maneira, aleluia, Deus é desta maneira, Deus vai te surpreender, você vai ver, Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender, você espera receber, você espera receber, daqui um tempo, e Deus vai fazer com que chegue rápido em tuas mãos, vai ser um mover muito rápido, da parte do Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado nisso tudo, aleluia, eu vou repetir de novo, vai ser um mover muito rápido, sua família está esperando, esperando, mas é daqui a algum tempo, mas Deus está dizendo, eu vou mover rápido, diz o Senhor, eu vou mover rápido, rápido, diz o Senhor, tome posse dessa palavra, guarde esse testemunho, e não se esqueça, Deus está no controle de tudo, amém, que Deus te abençoe, fique na paz, e olha, se você crer, nesse Deus, compartilhe, esse testemunho, com mais pessoas, tem gente preocupada, tem gente que não está conseguindo dormir, tem gente perdendo o sono, e através desse testemunho, essa pessoa vai receber, um renovo, um renovo, da fé, e das forças, Deus te abençoe, fique na paz, Deus te abençoe, Obrigado.